Olá pessoal do segundo período de administração, tudo bem com vocês aí pessoal? Aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro para a gente trabalhar a nossa matéria Direito Empresarial. Chegamos no último momento do nosso semestre, né? Nesse último momento do nosso semestre nós vamos inaugurar um novo sub-ramo do Direito Empresarial aqui, que é o chamado Direito Falimentar. Então aqui nós vamos estudar a falência, depois nós vamos estudar a recuperação judicial e por último a recuperação extrajudicial. Então para haver uma luz no fim do turno, falta três matérias para a gente encerrar o semestre. Essa primeira matéria, que é a falência, essa matéria é uma matéria um pouco mais extensa, mais detalhada. Então se vocês aprenderem o procedimento detalhado de falência, Quando a gente entrar na segunda matéria, que é a recuperação extrajudicial, e depois a terceira matéria é a recuperação judicial, vai ser bem fácil. Então nós estamos aqui por volta das praticamente as cinco últimas aulas nossas, né? Em termos de conteúdo dentro da nossa matéria. Ok pessoal? Então o que nós estudamos aqui nesse sub-ramo do Direito Empresarial, chamado Direito Falimentar? Nós vamos estudar aqui a falência, os aspectos introdutórios da falência. Como sempre, gente, qualquer área do Direito Empresarial tem uma, duas, três ou mais leis, né? No Brasil nós temos aqui uma grande produção de leis, aqui o Legislativo Brasileiro acha que produzir leis é muito importante, né? Infelizmente nós vivemos uma nação que a legislação suplanta a educação. Então a falência está aonde, gente? Lei 11.105 de 2005. Essa lei nós vamos falar exaustivamente dela. A Lei 11.105 de 2005, ela trata da falência, e também, como eu disse para vocês, ela trata da recuperação judicial. A recuperação extrajudicial a gente vai ver que é um acordo. Bom, vamos começar pelo conceito? Conceito eu já expliquei várias vezes nos outros ramos, né? Lembra que o Direito Empresarial a gente começou assim. Primeiro a gente estudou a Teoria Geral do Direito Empresarial. Os principais conceitos, os principais fundamentos, os princípios. Depois nós fomos para estudar o Direito Societário, que é onde nós estudamos as espécies, né? De sociedades empresárias ou não empresárias. Depois a outra parte aqui do nosso semestre foi estudar o Direito Cambiário, onde nós estudamos os títulos de crédito. E agora então nós chegamos no último momento, que é estudar o Direito Falimentar. Desde então eu tenho explicado para vocês que a gente tem conceitos legais, que são aqueles que estão previstos na lei, e conceitos doutrinários, que são aqueles escritos por professores, juristas, né? Que trabalham com a lei. Aqui eu cito o livro do professor Ricardo Negrão. Então nós temos aqui o professor Ricardo Negrão, ele define. O que é a falência? É um processo de execução coletiva, no qual todo o patrimônio de um empresário, declarado falido, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, é, presta atenção, arrecadado. Então a falência, ela tem um primeiro momento que nós chamamos de arrecadação de bens, visando ao pagamento de universalidade de credores. Então vai pagar todos os credores. É um processo judicial complexo, que compreende a arrecadação de bens, como eu disse, sua administração e conservação, bem como a verificação e o acertamento dos créditos, para posterior liquidação dos bens e rateio entre os credores. Compreende também a punição de atos criminosos praticados pelo devedor falido. Então aqui nós precisamos fazer uma distinção. Quando a gente estudou os títulos de crédito, eu falei para vocês que a ação lá era chamada de ação de execução. Eu tinha um credor que cobrava de um devedor, através de um título executivo. Não fez o pagamento desse título, então eu entrava com a execução, que é chamada de execução individual, em que eu tento obrigar o devedor. Já na ação de falência é diferente. Eu vou ter o credor e o devedor, de novo, as duas figuras. Mas o título executivo aqui, gente, ele não faz o pagamento desse título. A execução da pessoa jurídica, o juiz reconhece o estado de insolvência do devedor. O pagamento de todos os credores é a sua consequência, e não o de um só credor. Então, na falência, pessoal, o juiz reconhece o estado de insolvência do devedor, pessoa jurídica, determina a paralisação das atividades desse devedor, começando com a arrecadação de todos os bens do falido para a venda. O dinheiro arrecadado com essa venda, ele será destinado ao pagamento dos credores, habilitados na ação de falência. Então, a ação de falência é o que, pessoal? É um processo de execução coletiva. Porque imagina, quando uma empresa, ela chega a falência, nós temos, às vezes, a empresa com milhares de funcionários, ok? Então, o que ela visa? O pagamento da universalidade de credores. Na ordem de preferência, que nós vamos estudar isso aqui, a ordem de preferência dos créditos é muito importante. Segundo ponto aqui, gente, é a incidência da lei de falência. Então, a partir daqui, a gente só trabalha com a lei de falência. Que lei que é a lei de falência? A lei 11.101 de 2005. A lei de falência, ela incide sobre os entes que possuem natureza empresarial. Então, só pode falir quem tem natureza empresarial. Quem tem natureza empresarial? O empresário individual, a sociedade empresária e, quem lembra da sigla, EIRELI. A empresa individual de responsabilidade limitada. É aquela que a gente viu lá no artigo 980-A do Código Civil, quando a gente, lá no primeiro bimestre, nós estávamos estudando os tipos empresariais, os tipos de empresário. Sociedade simples é muito importante vocês lembrarem. O que é uma sociedade simples? É aquela que não tem como objeto uma empresa. Então, imagina, uma sociedade de médicos, sociedade de dentistas e assim vai. A associação, a fundação, ela não sofrem, olha aqui, não sofrem a incidência da lei 11.101 de 2005. Legitimidade, gente, o que significa a palavra legitimidade? Legitimidade vem de legis, lei. Significa quem a lei permite que possa entrar com essa ação. Aí nós temos a legitimidade ativa, que é quem pode ser autor da ação de falência. Nós vamos encontrar isso no artigo 97 da lei 11.101 de 2005. A lei diz assim, podem requerer, olha o verbo aqui, língua portuguesa. O verbo requerer nos dá ideia de qual substantivo? Requerimento. Então, quem pode fazer o pedido ou o requerimento de falência do devedor? O próprio devedor, que é a chamada autofalência. O cônjuge sobrevivente. Então, imagina que ele faleceu. Se ele faleceu, é o cônjuge sobrevivente. Se não, imagina um acidente, morreu os dois. Marido e mulher. Então, quem? É o herdeiro do devedor. Ou então, o inventariante. Por quê? Porque esse herdeiro, ele pode ser uma pessoa incapaz. Então, vai ter um inventariante. O cotista ou o acionista do devedor? Ou qualquer credor? Aí eu pus uma observação aqui a respeito da hipótese do inciso 2. Ela é uma hipótese muito específica, como eu disse para vocês ali, né? Trata-se da situação na qual o devedor, pessoa física, que exerce a atividade empresária, na condição de empresário individual, ele venha a falecer, podendo o seu cônjuge, herdeiros, inventariantes, requerer a falência do espólio. Outra observação está no parágrafo 1º desse artigo 97, que é o credor empresário, ele apresentará certidão do registro público de empresas, que comprove a regularidade de suas atividades. Então, para pedir a falência, o credor tem que estar regularizado. Lembra quando a gente estudou as sociedades? Existem sociedades regulares e sociedades irregulares. A sociedade regular é a chamada sociedade em comum, é aquela sociedade de fato, uma sociedade que não tem todos os seus trâmites corretos. Bom, aí o parágrafo 2º diz ali, ó, o credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar calção relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o artigo 101 desta lei. Aqui, então, nós precisamos fazer uma observação. Só quem é empresário regular, devidamente registrado na junta comercial, pode integrar o polo processual de uma ação de falência, enquanto requerente, ok, pessoal? Enquanto aquele que pede. Por esta razão, não poderão, não poderão pedir a falência de outro em um empresário, a sociedade empresária ou a EIRELI, que não possuírem registro na junta comercial. O parágrafo 2º, gente, é uma forma de evitar complicações numa eventual execução do réu em face do autor. Vamos ver um exemplo para a gente analisar. Quando o juiz verificar que o autor da ação agiu com dolo, ou seja, agiu de má fé, ele deverá, além de julgar a ação improcedente, porque o empresário não está falindo, foi apenas uma má fé, uma concorrência desleal, o juiz vai julgar essa ação improcedente, ele vai condenar o autor a pagar perdas e danos em favor do réu nos mesmos autos. Onde que está isso? No artigo 75, parágrafo único da lei 11.101-2005. Nesse caso, pessoal, o credor, o credor-autor, se ele for um estrangeiro, fica muito difícil cobrar dele essas custas, né? Então, qual foi a solução pretendida pela lei? Exigir desse credor, que inicie um pedido de falência, mas que não tem domicílio no Brasil, uma calção, ou seja, uma garantia. Porque se por acaso ele tiver feito aquilo dolosamente, e aí ele for condenado a indenizar o empresário, essa indenização já está garantida. Bom, o artigo 105 da lei esclarece muita coisa para a gente, e como sempre, a gente tem que dar uma analisada. Primeiro, o devedor em crise econômico-financeira a que julgue não atender os requisitos para pleitear a recuperação judicial, que eu já expliquei para vocês. Primeiro a gente estuda a falência, depois a gente estuda a recuperação judicial, depois a gente estuda a recuperação extrajudicial. Então, o nosso foco aqui é, o devedor em uma crise econômico-financeira que julgue não atender os requisitos para pleitear a recuperação judicial, ele deverá, olha a forma do verbo, aqui nós temos o imperativo, ele deverá, é ordem, requerer ao juízo sua falência. Se ele mesmo requer a sua falência, nós chamamos isso de auto-falência. Expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhado dos seguintes documentos. Então, se você é um empresário e viu que não vai dar certo, que vai falir, o que você vai fazer? Vai fazer um pedido de auto-falência. Só que para isso, você tem que ter alguns documentos, são documentos obrigatórios, essenciais. Quais que são os documentos obrigatórios aqui? Primeiro, as demonstrações contábeis referentes aos três últimos exercícios sociais. Qual que é a precaução da lei aqui? É um empresário que pode, de maneira muito ardilosa, fazer toda essa queda do seu rendimento no último ano. E isso pressupõe má fé. Ou, num dois anos atrás, três anos atrás. Vai pedir também o balanço patrimonial, a demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultado do último exercício. Fiquem de olho nesses documentos. A relação aqui, presta atenção, do fluxo de caixa, o relatório, relação nominal dos credores, indicando todos os detalhes, para você saber para quem que esse empresário está devendo. A relação de bens e direitos que compõem o ativo. Então, o que esse empresário tem de patrimônio? A prova da condição de empresário, que é aquilo que eu falei para vocês, seja o contrato social, seja o estatuto da sociedade empresária, tem que estar devidamente registrado. Os livros que nós já estudamos, livros obrigatórios, documentos contábeis, e a relação de seus administradores nos últimos cinco anos. Tem que ficar de olho nesses prazos. Três anos aqui, cinco anos aqui. Bom, eu coloquei uma perguntinha aqui, por exemplo, uma perguntinha de concurso, diz assim, a sociedade em comum pode pedir falência? Vamos lembrar que a sociedade em comum é aquela sociedade que nós estudamos lá, uma sociedade não personificada. Então, a resposta nossa é o quê? Sim, uma vez que a avitação relacionada à necessidade do registro aplica-se somente aos pedidos de falência de outro. Então, fica de olho. Para pedir a falência de um outro empresário, eu preciso estar registrado. Mas, para pedir a minha própria falência, eu não preciso estar registrado. Nesse caso, então, deve haver a indicação do nome do sócio, seus endereços, relações dos bens pessoais. Isso tudo está previsto no artigo 105, inciso 4, da lei 11.101, de 2005. Agora, outra perguntinha de concurso. A fazenda pública, ou seja, a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, podem pedir falência? Aí, nós temos um enunciado 56 da primeira jornada de direito comercial que diz que a fazenda pública, como eu disse para vocês, a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, não possuem legitimidade ou interesse para requerer a falência do devedor empresário. Então, como eu disse, a União, Estado, DF, Municípios, não podem pedir. Aí, eu coloquei aqui um julgamento feito pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Essas questões de concurso normalmente são retiradas de julgados. Ou seja, questões que já foram ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário resolveu. Porque aí, quando o empresário estiver nessa condição, ele pode fazer uma consultoria jurídica e saber realmente se ele pode ou não pode fazer isso. Olha aí. A controvérsia aqui, ela versa sobre o quê? Legitimidade da fazenda pública de requerer falência da empresa. O artigo 187 do Código Tributário Nacional, ele dispõe a respeito dos créditos fiscais. Então, imagina que um empresário ele faliu, né? Ou então, ele está devendo muito, muitos tributos para município, estado. Então, imagina o imposto de renda. O imposto de renda é um tributo federal. O empresário está devendo muito imposto de renda de pessoa jurídica. Ou então, ele está devendo muito ICMS, ISS e outros tributos mais. Bom, já que ele não pagou esses tributos, a fazenda pública, ela pode pedir a falência desse empresário. O que nós vimos ali na lei 11.101? Não pode pedir. Aqui, o que eu quero destacar com vocês é o princípio da conservação da empresa. Porque, imagina, se o estado, e quando eu digo estado, eu estou falando estado em sentido lato. Toda vez que eu falar estado, é a União, o estado, o Distrito Federal e os municípios. Se o estado, gente, ele atacar o patrimônio dos empresários, dos empreendedores, ele está destruindo a economia. E o estado, ele não pode destruir a economia. O estado tem que manter a economia. Além das questões sociais. Imagina, o estado destruindo postos de emprego. Tá certo? Então, a fazenda pública pode pedir a falência de uma empresa? Não. Qual que é o princípio? O princípio da conservação da empresa. Então, sempre destacando aí, o princípio da conservação da empresa. pressupõe que a quebra, que é um sinônimo de falência, quebra, não é um fenômeno econômico que interessa apenas aos credores, mas sim uma manifestação jurídica e econômica na qual o estado, e aí eu digo estado, União, Distrito Federal, estado e município, tem interesse preponderante. Aqui é para vocês lerem, eu coloquei lá na apostila, eu coloco sempre muito bem detalhado para vocês lerem, mas o importante é que ao ler aqui vocês entendam que não pode a fazenda pública pedir a falência de um empresário. Continuando aqui a nossa sequência, então a gente vai ter que o pedido de falência, gente, quando ele é feito pela fazenda pública, normalmente ele é feito com base em créditos fiscais. E por que é ilegítimo esse pedido com base em créditos fiscais? Porque esses créditos fiscais que são tributos, esses tributos, eles normalmente, eles podem ser executados pela chamada lei de execuções fiscais. Além disso, os tributos, os impostos, eles podem ser, podem ser, de certa forma, alvo de algumas políticas. Então, por exemplo, a gente tem o REFIS, que é o refinanciamento das dívidas tributárias. fiquem de olho ainda, que esse julgado é bem extenso, que nós temos aí a chamada certidão de dívida ativa, que está lá no artigo 204 do Código Tributário Nacional, ela tem presunção de certeza e liquidez. Então, quando você está devendo tributos para o Estado, o Estado, ele vai expedir essa CDA, certidão de dívida ativa. essa CDA, ela sim, tem toda a certeza de que você deve para o Estado. Mas, é uma relação ali, entre empresário e Estado, que não pode, de maneira nenhuma, chegar a um requerimento de falência. Por isso que está aqui, afigura-se impróprio o requerimento de falência do contribuinte comerciante pela Fazenda Pública, na medida em que esta dispõe de instrumento específico para a cobrança do crédito tributário. Então, por que a Fazenda Pública não precisa pedir a falência do empresário? Porque esse pedido de falência aqui, pedido de falência não pode servir de instrumento de coação. A Fazenda Pública, ela tem outros instrumentos de cobrança. E a legitimidade passiva, pessoal? O que é a legitimidade passiva? A legitimidade passiva é quem pode ser réu na ação de falência. Pode ser o empresário individual, pode ser a sociedade, empresária, pode ser a EIRELI. Onde que eu encontro isso? Eu encontro isso no artigo 2º da Lei 11.101 de 2005, que diz que esta lei não se aplica a... Então, não se aplica a o quê? A empresa pública e a sociedade de economia mista. Muito cuidado. Essa lei também não se aplica à instituição financeira pública ou privada. Então, imagina, a lei de falências não é aplicada aos bancos. Por quê? Porque os bancos, gente, são peças fundamentais da economia. À medida que vocês forem estudando no curso de administração, por exemplo, o mercado de capitais, vocês vão ver que os bancos são peças fundamentais no sistema financeiro. E o sistema financeiro hoje é muito interligado. Uma quebra de um banco, ela pode causar um problema econômico gravíssimo para um país. então, quem não pode ser atingido pela lei de falências? A empresa pública, então, aqui nós teríamos, por exemplo, a Petrobras, imagina aí, a Petrobras, uma empresa pública, né? Sociedade de Economia Mista, Sociedade de Economia Mista, o Banco do Brasil, uma instituição financeira privada e assim consequentemente. Então, fiquem de olho, tá certo? Eu pus uma explicaçãozinha aqui para detalhar o fato de que são totalmente excluídos do pedido de falência os do inciso 1. Então, ali, a empresa pública, a sociedade de economia mista. Os entes do inciso 2, eles são parcialmente excluídos. Por que que são parcialmente excluídos? Porque um banco, ele tem uma certa parte da liquidação dele. Então, nós já tivemos no Brasil, por exemplo, a falência do Banco Santos, certo? Inclusive, o grande criador do Banco Santos, lá, se a gente procura na internet, foi alvo de vários processos. Então, a falência do banco, ela tem uma autoridade liquidante. Quem que é a autoridade liquidante? É o Banco Central. Para o Banco Central poder controlar a economia nacional. Ok? Bem, agora vamos ver aqui o chamado juízo competente, pessoal. Somente a justiça estadual, é que pode julgar a ação de falência. Então, a gente encontra isso no artigo 109 da Constituição Federal. Ele diz que aos juízes federais compete processar e julgar, aí vem, as causas em que a União, a entidade autarca, que é a empresa pública, para vocês lerem. E o artigo 3º da lei de falência diz o que? é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou filial da empresa, a sede fora do Brasil. Aqui cabe uma perguntinha de concurso que é o seguinte, qual é o estabelecimento principal da empresa? Então, imagina as Casas Bahia, imagina, por exemplo, Ricardo Eletro, aonde você vai achar o principal estabelecimento sendo que está espalhado pelo Brasil inteiro? O STJ já definiu isso. O STJ diz que o principal estabelecimento para fins de determinação da competência é o chamado centro vital das atividades societárias, entendido como o local onde a empresa realiza o seu maior número de operações econômicas, jurídicas e administrativas. Então, imagina as Casas Bahia, estão espalhadas pelo Brasil, mas quando você olha lá o centro econômico, onde está o escritório econômico principal das Casas Bahia? São Paulo, capital. Então, é lá em São Paulo, capital, que nós vamos entrar com a ação de falência contra as Casas Bahia. Está certo, gente? Exemplo hipotético, puramente. Agora, acontece muito, como eu disse para vocês, e o que eu pus só para vocês entenderem, é o chamado conflito de competência. Então, quando vai processar uma ação de falência de uma determinada empresa, como eu falei para vocês aí, o artigo 3º da Lei 11.101, 2005, uma empresa que tem várias e várias filiais, acaba que a própria empresa, de maneira um pouco dolosa, maldosa, ela acaba colocando como se o principal estabelecimento fosse em lugares de difícil acesso. Ou então, quando se entra com uma ação em um lugar, ela fala que o principal estabelecimento tem outro. Quando acontece isso, como que nós chamamos isso? Chamamos de conflito de competência. Esse conflito de competência é resolvido pela justiça. vai entrar com o pedido de falência e vai resolver qual é o juízo competente para aquela ação de falência. Pessoal, aqui nós chegamos no finalzinho da nossa aula. Essa primeira aula é uma aula bem conceitual. Então, aqui vocês podem fazer o esquema. Se vocês acharem que não é necessário o esquema, eu já expliquei para vocês, a gente trabalha o glossário. Então, vamos fazer o nosso glossário de direito empresarial. aí vocês vão inaugurar aquela parte que eu expliquei para vocês do glossário e principalmente colocar a divisão. Aqui nós começamos o direito falimentar. Aí põe lá, glossário de direito empresarial, direito falimentar e começa a trabalhar. Se quiser fazer o esquema, pode fazer o esquema ou pelo menos inicie o esquema, mas no entanto, como eu disse, o nosso principal foco, gente, por enquanto, aqui no início da matéria é o nosso glossário. Muito obrigado, pessoal, espero que vocês estudem bastante, se dediquem ao nosso caderno, ao nosso glossário. Nós estamos iniciando hoje a última parte da nossa matéria, como eu expliquei para vocês. Entramos aqui já preparando para o final do semestre. Vamos trabalhar então aí o direito falimentar e se Deus quiser a gente encerra. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.